E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal. E esse review é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia o Aftermath, entra no PicPay, procura por Aftermath IBG e escolhe um dos planos de apoio. Em todos os planos tem sorteio de jogos mensais. Só para da maneira, só coisa bacana. A Estante 42, que é uma loja que fornece os jogos para a gente sortear, é uma loja física, é uma loja online, onde você pode comprar o seu jogo e eles despacham para todo o Brasil. E também tem a Turnus, que faz canecas, porta-dados de couro e uma bolsa maneiríssima, que está sendo sorteada esse mês para quem for apoiador dos níveis Compad e do nível Broly. Antes de começar o review, já se inscreva no canal, curte e compartilha para a janela de divulgação. Isso é fundamental para o nosso crescimento. E o jogo de hoje, meus amigos, é Gizmos. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Phil Walker Hardin, que é o mesmo do Inhotep, do Baren Park, do Sishuigo, do Cacau, de um monte de jogo bacana, vai de dois a quatro jogadores e cada partida vai levar uns 50 minutos no máximo. E a mecânica do jogo é a gestão de mão. E qual é a pegada do Gizmos? Cada jogador é um cientista cabeçudaço que vai para uma feira de ciências e tem como objetivo montar várias coisinhas. E essa montagem é a partir do pique dos Gizmos, que são as bolinhas de gude que ficam ali disponíveis, para você poder montar e fazer as suas invenções. Vamos para o bloco dois, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador vai receber um recipiente desse para colocar suas bolinhas aqui dentro, que são as bolas de energia, uma faixa dessa para colocar as cartas que você for comprando, e já começa com a carta de arquivar de base. Todo jogador já pode arquivar uma carta desde o início. No seu turno, cada jogador tem quatro ações, que são essas que estão em branco aqui, que é arquivar, selecionar, construir ou pesquisar. Você já começa com essa cartinha que te facilita na hora de arquivar. E o que é arquivar? Arquivar é você pegar qualquer carta disponível e colocar aqui do lado, para você poder construir mais para frente. Selecionar é pegar uma das bolas de energia que tem aqui. Então eu posso pegar essa vermelha e coloco ela aqui guardada. Lembrando que no início você só pode guardar até no máximo cinco bolas. Arquivar uma carta e procurar por três. A terceira opção é construir. É você gastar as energias que você acumulou para construir uma carta disponível ou uma carta que você tenha separado pela ação de arquivar. A última ação é pesquisar. Você pode escolher qualquer bolo de cartas, pegar esse bolo e pesquisar o número de cartas que você tem disponível, que no caso são três. Você vai pegar as três primeiras cartas do topo, vai olhar, vai pegar uma, separar e devolver as outras para cá. Essa carta fica disponível para você poder construir no futuro. Quando você constrói, você precisa ter uma esfera de energia de acordo com a carta. Aqui é um vermelho, então eu posso usar a opção de construir, pegar essa bolinha vermelha, devolver aqui para dentro e construir ela. Essa carta é uma carta de melhoria. Isso significa que agora eu posso guardar até seis de energia aqui dentro e posso arquivar mais uma carta. O lance do Gizmas é você começar a fazer reações e cadeia. O que significa isso? Quando você ativar uma ação, ela dispara outras ações nas cartas que você tem aqui. E essa aqui me diz o seguinte, Quando eu seleciono uma esfera de energia preta, eu posso pegar uma aleatória aqui em cima. Então, por exemplo, eu peguei essa preta para colocar aqui guardada. E agora eu boto a mão aqui dentro e pego uma escondida e coloco. Lembrando que eu tenho que respeitar o limite daqui. Meu limite é seis. Se eu passar de seis, eu preciso descartar outras esferas de energia. Então eu pego essa amarela e devolvo aqui para dentro. Vamos supor que eu vá construir essa carta preta. Eu pego essa esfera preta, jogo para lá e construo ela. Quando eu construo uma carta preta, aqui me diz que eu posso selecionar uma esfera de energia disponível. Então eu posso pegar qualquer uma aqui e colocar. E sempre lembrando da regra de respeitar o limite que você tem. Aqui tem uma opção que se eu construir uma carta amarela, eu ganho um ponto de vitória. Então se eu construir essa carta, eu coloco ela aqui embaixo na minha cadeia e ganho um ponto de vitória. Então sempre que você for construir isso, tem que ficar ligado na sinergia que ele faz. Aqui nos conversores eu posso converter uma esfera preta para qualquer outra esfera. Então eu poderia gastar essa esfera preta, jogar fora e construir essa carta azul, por exemplo. E essa carta me diz que assim que eu arquivar, eu posso selecionar uma peça. E tudo isso é acumulativo. Então a partir de agora, quando eu arquivar uma carta, eu pego uma esfera escondida e pego duas disponíveis. Sempre que eu for selecionar, se eu selecionar um preto, eu pego um outro escondido. Aqui, sempre que eu construir, se eu tiver cartas aqui que me permitam construir outra cor, como por exemplo. Se eu tivesse essa carta aqui. Aqui ele ativa com o amarelo e com o amarelo. Então se eu construir algo amarelo, eu vou ganhar dois pontos e eu ativo de selecionar uma esfera e guardar para mim. Então sempre tem que ficar esperto, porque cada ação sua habilita outras ações também. O jogo termina quando você fizer 16 construções, contando com a carta inicial, ou construir 4 de nível 3. Qual é a minha dica para quem vai jogar gizmos pela primeira vez? Eu recomendo que você tente arquivar os projetos. Para quê? Para você poder saber qual tipo de componente você precisa para poder montar os seus projetos. Se você ficar pegando um monte de peça, você vai ter elas ali. Teus oponentes vão ver o que você está juntando. Vai te piranhar pegando os projetos que tem o mais próximo dos componentes que você tem guardado. Então a minha dica é, arquiva, pega, já vai pegando as pecinhas de acordo com as cartas que você tem ali escondidas e vai construindo. E lembre-se, tente fazer sempre uma otimização de pique. Quando você pegar alguma coisa, você ativa alguma outra coisa que vai te fazer pegar mais peças. Porque se você tiver que pegar, se cada vez que você for fazer um pique, você for pegar uma peça por vez, você não vai fazer o seu jogo fluir. Então tente montar um engine building ali, uma engrenagem que te ajude a fazer piques melhores, piques mais conscientes do que você precisa. E o que eu gostei do jogo? Para começar, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Gizmos. Para mim, é um jogo ali despretencioso. É a tradução do jogo gostoso de jogar. Você fica ali de boa, pega as paradinhas, dá para dar uma sacaneada no amiguinho, o amigo vai ficar meio bolado, vai lá e sacaneia. Mas é tranquilo, você vai se divertindo ali, vai fazendo os combinhos. É um jogo de montar combo, que a gente chama de engine building, que é montar uma engrenagem para ele se retroalimentar, você fazer uma coisinha, disparar um monte de gatilho e poder fazer um monte de outras coisas. E isso é bacana. Não é um jogo assim, ó, supra-sumo e tal, mas é um jogo bonito, é um jogo que chama atenção. E ele pode ser um ótimo jogo de entrada, porque ele tem um visual bem bacana, que chama atenção e você consegue atrair esse público no gamer. Então fica a minha dica aí, tu quer um jogo bom para ter na coleção, para jogadores no gamers e até para jogadores um pouco mais hardcore, né, que está acostumado a jogar com jogos mais zero pesado, o Gizmos é uma ótima opção. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Beijo, forte abraço e até mais!